A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Ir ao Evangelho de João, capítulo de número 14. E o verso de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 14. E o verso número 15, Jesus nos deixou esta palavra e diz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Amém. Prazer poder estar juntos novamente neste lugar, junto com a igreja, junto com o Pastor Fábio, demais companheiros da obra do Senhor, nesta Escola Bíblica XIX. E fazer parte deste trabalho de ensino da Palavra do Senhor, para mim é um privilégio. E estou imensamente agradecido ao Pastor Fábio, Pastor Jonas, pelo convite para poder estar com vocês neste fim de semana. E dou graças a Deus por tudo isto. Vocês têm aí um aponte, uma apostila. E no capítulo, na página número 5, nós temos que começar a desarrollar um tema que é Azusa, Pentecostalismo, um movimento bíblico. E eu gostaria, nesta noite, de enfatizar um pouco a origem do movimento do Espírito Santo que se deu no nosso continente e olhar um pouco as raízes para nós conservar a identidade do Espírito Santo neste século que temos visto por aí muitas manifestações, entre aspas, atribuídas ao Espírito Santo. E estamos vivendo um tempo onde há um montão de manifestações e a gente olha um pouco, pensa e analisa bíblicamente, perguntando será o Espírito Santo? Será a pessoa do Espírito Santo? Será a pessoa da Trinidade Divina? E nós devemos ser conscientes que se nós não conhecermos as raízes do movimento Pentecostais onde tem uma identidade e a identidade, de alguma maneira, mostra o rumbo onde a igreja tem que dirigir os seus ensinamentos, as suas crenças, as suas doutrinas e obviamente as suas práticas e conhecer a história é importante porque conhecemos a identidade de quem é o Espírito Santo do Senhor que mora em cada um de nós por isso louvamos o nome do Senhor e aí vocês têm material que diz o que aconteceu em Assusa e o que nós precisamos eu quero fazer um pouco de história falando deste grande movimento que se deu como origem lá no dia 14 do mês de abril do ano 1906 e esse acontecimento foi grande o movimento do Espírito Santo que 70 anos mais tarde 70 anos mais tarde perto do ano 1980 o mundo já estava sacudido com 50 milhões de crentes pentecostais quanto louva a Deus por essa verdade 70 anos mais tarde 50 milhões foram sacudidos pelo poder do Espírito Santo do Senhor e quando a Bíblia diz derramarei do meu Espírito Santo a palavra derramar é uma palavra que vem do texto que significa fluir e bíblicamente o conceito é que o Espírito Santo tem um fluir e não um movimento porque movimento tem princípio e tem final e movimento normalmente se dá num contexto de instituição mas o Espírito Santo e quando diz derramarei é o fluir do Espírito Santo e essa palavra expressa a ideia de algo que pode ser repetida várias vezes então o derramamento do Espírito Santo pode se repetir várias vezes dentro da história e há ansiedade e desejo no nosso coração que se repita nesta era onde precisamos um derramar profundo do Espírito Santo sobre a igreja o profeta Joel diz derramarei do meu Espírito sobre toda a carne quando Pedro fala em Atos capítulo número 2 Pedro diz este é cumprimento da profecia de Joel derramarei meu Espírito se tu leia atentamente Joel diz derramarei do meu Espírito em Atos 2 não aparece do aparece derramarei meu Espírito Santo então aí dá a diferença que é um derramamento parcial do Espírito Santo e não total todos aqueles que conhecem escatologia saberão que o derramamento total será no milênio que é sobre toda a carne então significa que o derramar do Espírito Santo o fluir do Espírito Santo se pode dar várias vezes em várias ocasiões e se pode repetir e nós estamos deseosos que se repita o que aconteceu em Azusa 213 no ano 900 1906 e que se repita sobre nós nesta época o texto tem um estudo ali que o estudo diz que para o ano 2025 haverá um bilhão 70 anos mais tarde havia 50 milhões mas para dentro de dois anos mais estamos no 93 94 95 habrá um bilhão de gente cheia do Espírito Santo e isso significa que 47% de todo o mundo evangélico no mundo terão experiência com o Espírito Santo do Senhor 47% do mundo evangélico nos continentes nos países serão tocados pela pessoa do Espírito Santo do Senhor e permita-me dizer que o Espírito Santo tem identidade própria porque ele é um ser é uma pessoa com atributo de pessoa com personalidade com inteligência com vontade e com capacidade de decidir portanto o Espírito Santo não é uma coisa ele é alguém e esse alguém mora em nós está com nós para sempre louvado seja Deus nesta noite irmãos os fundadores nós temos aí o material Parman que foi o fundador conhecido como pai da teologia pentecostais escor escura num conceito de racismo este homem não pode sentar no seminário e receber as classes de teologia porque era discriminada por uma questão social e racial porém este homem se parava do lado de fora do seminário e dava e dava escosta para a janela e mentre os outros aprendiam teologia este homem estava parado descosta com a janela aberta estudando a Bíblia mas ninguém sabia o que Deus estava gerando no coração deste afroamericano que amou a Deus que amava a Deus desde a sua juventude perdeu um olho era cego de um olho em Indiana foi atacado por uma doença porém era um homem que chegou a conhecer profundamente a Deus amou profundamente a Deus e orava de 5 a 7 horas por dia com uma caixa de sapato metido na cabeça sabe o que é uma caixa uma caixa de sapato metido na cabeça ele orava de 5 a 7 horas por dia ninguém esperava com um homem tão humilde mas de repente ele escutando o ensinamento em um dia o diretor deste seminário Parman não pode assistir na classe e a classe daquele dia era Atos capítulo número 2 e de repente os discípulos o seminarista ficaram em questão de Atos número 2 e começaram a falar do Espírito e entre ele estava este homem William que ficou impactado pelo poder do Espírito Santo que se derramou em Atos capítulo número 2 e esse homem com a paixão de parte de Deus amando profundamente a Deus amando a Deus desde a sua meninés empezou a buscar a presença do Espírito Santo e Deus encheu ele do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas e desde o ano 1906 até o ano 1909 somente nesse poucos anos três anos este homem pregou baixo a unção do Espírito Santo e em três anos ele formou a igreja de 13 mil novos convertidos cheios do Espírito Santo do Senhor irmão pode louvar a Deus nesta noite pode levantar tua mão e dar glória a Deus nesta noite quando o Espírito do Senhor age o tempo se acelera aquilo que tardaria 50 30 anos Deus faz em pouco tempo em três anos ele pregou e fez uma igreja de 13 mil crentes convertidos e cheios do Espírito Santo essa é nossa história nós somos dessa linaje as nossas raízes estão aí metida nesse movimento e chegou aqui no Brasil permanece no Brasil e eu vou profetizar e vai permanecer até que Jesus venha buscar a sua igreja e quando se aprendeu aprendeu desde fora no idioma chino e japonês e foi o primeiro inicio e logo nós temos amados irmãos como esse fogo do Pentecostés começou a ser espalhado por todo o rincão do mundo até o ponto que em Azusa sucedeu várias vezes que os bombeiros foram para aquele lugar apagar o fogo porque pensaram que estava queimando aquele edificio aquela casa segundo um livro chama-se a história que ninguém contou é um livro escrito e que fala em primeira pessoa que diz sobre a casa de Azusa onde estava movendo o Espírito Santo havia uma lavareda de fogo que media até 15 metros de altura e de cima dizia fogo que abraçava aquela chama de 15 metros e os bombeiros saliam para lá para apagar o fogo ligavam para a pessoa chamada para a pessoa pero quando chegavam lá era impactado da glória de Deus a presença do Espírito era a chama do fogo de Deus era Deus agindo Deus estava presente naquele lugar e Deus não muda Deus é o mesmo ontem hoje e para todos sempre e quando tudo isso aconteceu amados irmãos tu pode ver que aí um crescimento depois tu vai ler aí nas apostilas lá pelo ano já passando os anos lá pelo ano 1962 as histórias preciosas porém há aqui um homem que que impactou depois de estar nesse movimento pentecostal chama-se Gaston e de repente ele foi o promotor do movimento pentecostal na igreja de santidade de Deus outra igreja que foi atingida foi a santidade batizada por fogo outra igreja igreja unida de América outra igreja igreja batista seja cinco igrejas foram sacudidas pelo poder do Espírito Santo com homens que visitaram Azusa e foram tocados pelo Espírito Santo era tão forte a glória do Espírito Santo que quando alguém saía desse lugar e ia por uma igreja ou por outro continente a credencial que levava o missionário era somente este ele teve em Azusa 213 essa era a credencial essa era a referência essa era tudo que precisava porque o fogo do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e todos que saíam dali saíam impactados com o poder do Espírito Santo amados irmãos e ele trouxe avivamento em toda parte surda Estados Unidos de América irmão é tão glorioso nós conhecer a nossa história nós não estamos falando de algo que ocorreu porque ou alguém teve um sonho alguém teve uma revelação alguém viu algo e de repente não estamos falando de fato de coisas que aconteceram que estão na história que faz parte da nossa história por isso amados irmãos quando nós paramos a predicar quando paramos a ensinar quando estamos louvando quando estamos adorando a Deus estamos falando adorando e pregando a palavra do Senhor com certeza com seguridade porque a nossa história está registrada e o Espírito nos deu uma identidade somos igreja pentecostais e a igreja que tem experiência com o Espírito Santo do Senhor e Deus pode voltar a fazer os mesmos milagres Deus pode repetir e eu estou convencido que Deus vai fazer antes de arrebatar a igreja habrá um despertar do Espírito Santo do Senhor que vendrá sobre nós e pode ser nesta escola bíblica eu louvo e bendigo o nome de Deus esse assunto da identidade pentecostal está mais que bom está bueníssimo num século onde há um manoseio num século onde há tantas formas de manifestação porém o Espírito Santo essa expressão Espírito Santo aparece 86 vezes na Bíblia e a Bíblia diz Espírito Santo se Espírito é Santo a manifestação também é santa se o Espírito é Santo também o agir é Santo se o Espírito é Santo o poder também é Santo então o poder é Santo o agir é Santo e a manifestação é Santa porque tem tantos agir e tantas manifestações que não tem nada de Santo e não tem identidade do Espírito Santo do Senhor e essa é uma ofensa a tantíssima Trinidade mas este tema a identidade do Espírito Santo marcou a igreja para o século e marcou a igreja que vai morar na eternidade dá para louvar a Deus nesta noite? levanta tua mão para o céu e dá glória nesta noite pode dar glória a Deus em nome de Jesus tem um outro Charles Harrison este homem foi presidente das igrejas de Deus em Cristo e este homem disse o seguinte quando fechei os meus livros achei Deus na Bíblia eu vou repetir quando eu fechei meus livros achei Deus na Bíblia era um hiper lector de livro ele lia toda a teologia mas não encontrava um som do Espírito e quando ele disse fechei o livro e encontrei Deus na Bíblia amados irmãos a sua vida mudou quando ele teve o encontro com o Espírito Santo do Senhor mas Bíblia e quando eu falo da igreja de Deus em Cristo é a terceira igreja mais grande de América estou falando de uma igreja mais que conhecida mas este homem teve também experiência e esse fogo ele trouxe para a igreja de Deus e eu vou pregar na igreja de Deus nos Estados Unidos e essa igreja dos Estados Unidos que eu vou pregar começou com doze pessoas numa garage de uma casa pastor Cristóbal hoje essa igreja se congrega oitocentas pessoas quase por culto e fazem oito cultos no domingo para poder caber as pessoas oito cultos para trazer as pessoas para dentro da igreja no domingo fez oito cultos é o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a igreja do Senhor eu estou ansioso que isto ocorra irmão no ano mil novecentos e treze chegou o fogo de Açosa a Canadá eu estou falando de quatro anos mais tarde foi convidado a predicar mas Carliter e esse homem nesse ano mil novecentos e treze na grande conferência das igrejas evangélicas em Canadá igreja que não creio no Espírito Santo errado de convidar o pregador porque o pregador vinha com a experiência de Açosa de Açosa em 1906 ele esteve no fogo e quando invitaram ele a pregar ele disse esta é a minha oportunidade e quando ele parou a pregar ele abriu Atos capítulo número 2 e pregou Atos capítulo 2 do verso 1 ao verso 4 e por primeira vez caiu o Pentecostés da igreja de Canadá no ano 1913 era o fogo do ano 1906 no ano 1913 quatro anos depois do 1909 estava incendiando Canadá Aleluia quantos louvam o Senhor aqui nesta noite Aleluias irmãos anos mais tarde vocês eu tenho material vocês vão ler este homem chamado Tomás incendiou Suécia Dinamarca Inglaterra Alemanha e França e foi conhecido o apóstolo do Pentecostés este homem chegou a orar 12 horas por dia mas encheu do poder do Espírito Santo Suécia Dinamarca Inglaterra e França e tudo se originou no nosso continente esse mover que foi do ano 1906 ao ano 1909 três anos amados irmãos eram tantos milagres a tal ponto que chegava a pessoa sem ter totalmente o braço chegavam para a igreja e a igreja orava e literalmente o braço volvia a crescer as pernas volviam a crescer aí a história de um homem que tinha a cabeça de elefante a cara de elefante quando ele chegou quando ele chegou para um culto alguém colocou a mão sobre ele orou por ele e a cara foi restaurada normalmente no poder do Espírito Santo do Senhor se tu vai buscar na história homem sem perna a perna volvia a crescer homem sem braço o braço volviam a crescer homem com cara deformada a cara era corrigida homens amados irmãos que tinham enfermidade de distinto tipo era um curado e sabe quem orava para os enfermos eram pessoas que chegavam hoje e eram tocado e manhã estavam orando pelos doentes o Espírito Santo estava agindo até criança de 11 anos de idade Deus usava para fazer milagre e Deus é o mesmo Deus quer encher a nossa juventude e a igreja com o poder do Espírito Santo dá para louvar a Deus nesta noite levanta tua mão para o céu e love a Deus dá graças a Deus aí está a nossa história é daí onde nós vemos é daí onde nós somos fruto é daí que chegou o evangelho para Brasil é dali que dois homens tomaram um barco para chegar aqui e pararam no Pará é daí que vem o fogo do Espírito Santo é daí que vem você é daí que vem teu pai teu vô teu bisavô é daí que vem o evangelho que pregaram é o evangelho de cura de libertação de milagre é o evangelho que expandiu pelo mundo inteiro essa é a nossa raça esse é o nosso ADN espiritual essa é a nossa identidade esse teu coração com a paixão e essa ansiedade e esse fogo se manifeste quem sabe entre nós há alguém aqui que será tocado e será cheio do Espírito Santo para levar chegou em Chile a igreja metodista a igreja metodista do Chile foi fundada no ano 1910 no ano 1910 se fundou por primeira vez a igreja vindo missionário com fogo no Chile e Chile é o único país que tem 76% de influência evangélica no seu país alguém me escutou aqui fundada em 1910 chegou com fogo de açúcar do Espírito Santo fundou a igreja metodista e hoje tem 76% chegou a afetar o mundo evangélico nesse país é o Espírito Santo do Senhor louvamos a Deus por essa verdade demos graças a Deus até que chegou no Brasil Daniel e Gunaminger esses dois homens abençoados que tem abençoado nosso querido Brasil esses homens que eram bautistas estudaram quatro anos teologia no seminário bautista mas alguém falou para eles há um movimento do Espírito Santo em Azusa e um deles disse eu quero isso para mim ele foi para lá e graças a Deus que Deus tocou na sua vida e lá pelo ano 1909 e 1910 saem para Brasil com destino de trazer o evangelho para esta nação e graças a Deus que chegaram com o evangelho neste país e graças a Deus que esse evangelho eles vieram na missão fé apostólica eles chegaram com a missão fé apostólica e a Assembleia de Deus foi fundada no ano 1918 eles cambiaram o nome da fé apostólica e fundaram a Assembleia de Deus em ano 1918 e foram dependentes até o ano 1930 com ajuda e de repente do ano 1930 até o ano 1936 foram ajudados pelos Estados Unidos da América e a partir daí a igreja foi independente para a igreja foi fundada amados irmãos e nós louvamos abençoamos e agradecemos a Deus porque desde essa data que chegaram o fogo do Espírito Santo está na igreja Assembleia de Deus e Assembleia de Deus tem identidade com o Espírito Santo com os dons com as pessoas com a palavra e com os milagres com os dons de profecia de línguas estranhas de interpretação de língua de fé de milagre de cura divina o Evangelho tem essa origem o Evangelho tem esse poder o Evangelho tem essa identidade e não vamos perder a identidade do Espírito Santo quanto lava Deus nesta noite não vamos perder a identidade do Espírito Santo Ele quer se identificar como a igreja que Deus nos dê essa paixão essa fome e de onde surge tudo isto irmãos quando vamos para a história esse lugar tu sabe que essa essa casa esse edifício está no material tinha 12 metros de largura e 16 metros de comprimento esse lugar era baixo teto o nosso pastor Fabio não podia estar lá de pé porque é muito alto as pessoas que entravam para dentro desse lugar e tinha lugar só para 750 pessoas eles tinham que abaixar-se até William este que estou falando o pregador para entrar tinha que entrar meio cacundo está bem meio abaixadinho porque a cabeça dava em cima era baixo o teto porque nesse lugar era lugar onde guardava um cavalo vaca burro mula era um lugar amado aos irmãos que vendiam outras coisas tantas coisas passaram aí e eles alugaram por 8 dólares por mês por 8 dólares por mês alugaram esse lugar e era tanto mal cheiro de tanto cavalos e de gente que vinham de fora e estavam todos juntos que era quase insoportável fisicamente estava ali mas nesse lugar Deus escolheu e esse lugar amados irmãos foi o lugar onde a glória de Deus se manifestou onde o chão do Espírito Santo veio no nosso continente América o que ocorreu em Azusa no ano 1906 foi mais grande do que ocorreu em Atos capítulo de número 2 nesse lugar amados irmãos a igreja se congregava e cantavam duas canções durante todo o dia eles cantavam o bom consolador sobre o sangue de Jesus eles repetiam durante todo o dia o bom consolador o sangue de Jesus o hino da harpa creio que é o número 100 e o 289 o bom consolador e o sangue de Jesus e o culto não tinha horário de começo e horário de final não levantavam oferta não tinha um músico somente cantavam e a pregação não sabia quando vai começar e quando vai terminar mas todo mundo estava atento ali esperando porque o Espírito Santo tocava as pessoas e era um cheio do poder do Espírito Santo eu sigo crendo que essa mesma pessoa segue agindo neste tempo amados irmãos neste ano 2023 segue sendo o mesmo poder do Espírito Santo na igreja de Jesus nesta época mas nós temos que ter essa paixão esse lugar tão humilde tão pobre um lugar que foi que não era o melhor nem nem tinha luxo nem era bonito nem bem pintado nem agradável umas janelas parece uma caixa gigante mas foi ali onde o Espírito Santo começou foi ali onde o Espírito Santo começou a bautizar foi ali que o Espírito Santo desceu com o maior avivamento na história e foi dali que vêm os missionários para o Brasil eu vou pregar em uma igreja que vertiu 60 milhões de dólares para ser construída 60 milhão templos gigantesco luxo total mas a frieza a indiferença a antipatia o Espírito Santo jogado no rincão menospreciado não dá um lugar para que seja ele mas a igreja tem que deixar que o Espírito seja ele em plenitude de glória levanta a tua mão para o céu e love a Deus 30 segundos os que estão lá na grade levanta a tua mão para o céu e love a Deus 30 segundos dá glória a Deus nesta noite daí vem você daí vem teus pais daí vem teus avós daí vem a mensagem de salvação para tua família love a Deus Deus está aqui nesta noite Ele está aqui o Espírito Santo de Deus está aqui nunca vamos perder a identidade com o Espírito Santo do Senhor nunca jamais aquilo que tu não vai conseguir na tua força aquilo que tu não vai conseguir na tua sabedoria tu podes ser muito intelectual tu podes ser muito sábio tu podes ter muito entendimento tu podes ser o maior teólogo das Assembleias de Deus mas eu te asseguro seu Espírito Santo do Senhor te toma tu vai ser aquilo que tu nunca foi na vida e será no poder do Espírito Santo mas para que Ele te use tu tem que ter identidade com Ele se tu não tem identidade com o Espírito Santo e a entidade é as características ou a qualidade que o identificam e essa identidade do fogo do Espírito Santo jamais deveria ser perdido essa identidade pentecostal que nos trouxe até este lugar e fazemos história mas se nós abandonar a identidade do Espírito seremos alguém mais entre um montão mas se nós nos identificamos com Ele seremos diferentes porque o Espírito Santo te vai usar com poder e glória porque o Espírito Santo te vai usar com poder e autoridade eu quando tive a experiência do Espírito Santo foi na minha casa foi a minha mãe uma mulher sofrida um marido alcoólico e eu me lembro até o dia de hoje eu tinha 11, 10 anos de idade aí eu estava meu pai bêbado e a minha mãe num fogão a lenha num fogão a lenha mexendo um feijão preto mexendo aquela panela de feijão preto e o meu pai xingando a minha mãe e eu passava pela porta da cozinha com a vaca que nós tínhamos para sacar leite pobrezinha da vaca era fraquinha era oito e tinha só aquela vaquinha assim que a gota de leite que tinha vinha para cá e eu passava com aquela vaquinha na porta e a minha mãe mexendo aquela panela de feijão começou a falar em outras línguas e colocou de joelho frente ao fogão e começou a falar em línguas e o meu pai vinha de lá para golpear a minha mãe e ficou com a mão levantada mas não pode bater nela ela estava de joelho falando em línguas estranhas o Espírito Santo quer identificar com a igreja há um clamor do Espírito Santo nas igrejas em todo o mundo perderam a identidade com o Espírito Santo e faz aquilo que o Espírito Santo não aprova e faz aquilo que o Espírito Santo não fez e atribui ao Espírito Santo e o Espírito Santo diz isso não sou eu eu não ajo assim eu não opero assim e eu não me manifesto desta maneira eu sou santo e quero santidade e quero que a igreja tenha identidade comigo e quando o Espírito aleluia quando o Espírito se identifica com a igreja e a igreja tem a identidade do Espírito Santo os infernos tremem os demônios não resistem os doentes são curados há imautismo do Espírito Santo as pessoas são convertidas é noite do Pentecostês é identidade com a pessoa do Espírito e camaias Deus está aqui nesta noite há um pedido do Espírito Santo há um clamor do Espírito Santo há uma petição Ele pede que tu se identifique com Ele porque Ele se vai identificar no teu ministério na tua igreja no teu louvor na tua casa nos teus filhos no teu trabalho não importa que o mundo do inferno se levantem contra ti e mandem Espírito do inferno não te vão atingir não te vão tocar não vão ter poder sobre você porque teu a identidade é o Espírito Santo na tua vida e é o poder de Deus que age através ao invés de ti deveríamos amar mais que os dons mais que as manifestações mais que os milagros os milagres nós temos que ter uma paixão pela pessoa do Espírito Santo esse amor por Ele e ter essa identidade saber que Jesus disse eu enviarei para que estejam com vocês para sempre o Espírito da verdade e esse Espírito da verdade que agiu nesse tempo nesse ano foram três anos de glória e esse pregador faleceu no ano 1926 outro diz no 1930 poucos anos mais tarde mas o movimento começou e expandiu por todo o mundo a identidade do Espírito Santo e hoje se está perdendo eu fui numa igreja e o camarada dava um trago um gole de água se tu bebes este gole de água o Espírito te vai bautizar e todo mundo dando um gole de água para ser bautizado fui numa outra igreja onde colocaram uma mangueira mangueira abrir uma torneira e ele com a mangueira jogava sobre a igreja recebe o Espírito Santo o Espírito Santo está indignado está triste está doído com tudo isso mas não sei na pessoa do Espírito Santo igreja vamos identificar com o Espírito Santo do Senhor nesta época porque tem um montão de espíritos mentirosos que saíram falsos profetas pseudo evangelistas pseudo mestres falsos pregadores falsos ungidos mentirosos que são que são enviados do inferno para perturbar para mentir para roubar para destruir não tem identidade com o Espírito Santo porque nem respeito tem nem amor tem nem prudência mas o Espírito Santo tem amor é prudente e tem respeito ele fala e age na santidade profetas soltos profetas soltos eu estava na minha casa a minha esposa doente como vocês sabem ela faleceu aí o camarada as duas da manhã foi em casa jantar e não ia nunca embora e aí o momento que você quer que a visita vá embora né estão de acordo comigo vocês já estão cansados correram o dia trabalham o dia e a visita fica ali dando dando nó né também dando nó rolando e tu dizes glória a Deus quando ele disse eu vou embora eu corri agreguei a chave corri abri a porta da casa corri lá fora e já abri o portão da garagem já fiquei lá perto do carro dele ele não vinha aí eu voltei fechei o portão voltei pra lá e ele me disse quando estou entrando ele me disse eu fiquei dando uma profecia pra tua esposa e eu disse como é que o senhor ela disse eu fiquei dando uma profecia pra tua esposa eu digo tu é atrevido tu não me respeitou é meu senhor pastor pastor por favor eu digo não é o seu marido eu estive com você das nove da manhã e estou dormindo são as duas da madrugada e quase disso tu me está enchendo já e tu agora eu saio pra fora e tu fica lá entregando profecia pra minha esposa isso não é coisa do Espírito Santo se tu tem uma palavra do Espírito tu tem que falar pra esposa diante de mim e se tem que falar com a minha esposa tu tem que pedir permisso pra ficar sozinho com a minha esposa pra entregar uma palavra profética isso não é do Espírito Santo o Espírito Santo é respeitoso e tem identidade ele age obra e opera com respeito a identidade do Espírito Santo amados irmãos pastor Fábio há tantas coisas que falam no nome do Espírito Santo o Espírito Santo diz não tenho nada que ver porque não me identifico com esses vagabundos do Evangelho falso eu não tenho nada que ver com esse agir o meu agir é santo a minha forma é santa eu tenho santidade eu quero agir quanto dão glória a Deus nesta noite eu não ouço quanto dão glória a Deus nesta noite faz que respeite teu filho faz que respeite a tua esposa faz que os profetas respeite o teu lar o Espírito Santo tem respeito ele tem personalidade e ele é santo na forma de agir ele está aqui nesta noite ele está aqui nesta noite há um pedido do Espírito Santo ele quer ter uma maior identidade contigo ele quer identificar-se contigo se há um problema no teu lar ele quer identificar-se contigo se há uma situação difícil o Espírito Santo está aí se há um problema o Espírito Santo está aí nunca perca essa identidade tem tantas histórias nas nossas igrejas tantas coisas e esse neopentecostalismo tem que fazer desastres escutei tantas coisas que tu fica pensando isso não é coisa do Espírito Santo hemos servido de burras para pessoas outro dia vi um camarada falando em línguas estranhas dizendo que ele vendia leite de vaca de Jacó por 500 reais o litro vai a vaquinha de Jacó não quer comer um churrasco dessa vaquinha tem vida nessa vaca de Jacó camarada outro dia fui tomar um cafezinho no gabinete de um pastor aí o pastor me trouxe um cafezinho e me disse pastor tudo espiritual ele não caminhava ele flotava pelo ar levitava pelo ar ele veio e me disse o Espírito Santo preparou esse cafezinho para você e eu digo como se chama o Espírito Santo e ele diz o Espírito Santo do Senhor digo não como se chama a pessoa que preparou o café não não mas o Espírito Santo te preparou esse pastor não esse café preparado para uma irmã diga para a irmã obrigado mas não o Espírito Santo preparado no café imagina agora o Espírito Santo fazendo um cafezinho para ti só que falta que faça uma cuca para você mete o Espírito Santo que faz tem identidade nem sabe quem é o Espírito Santo nem respeito tem por ele nem sabe adorar mas esta igreja tem identidade eu vou falar uma vez mais esta igreja tem identidade e o mundo espiritual sabe quem é o dono do culto quem opera no culto quem determina no culto quem é adorado no culto a quem se prega no culto de quem se fala no culto porque esta igreja e o culto da igreja tem identidade com o Espírito Santo do Senhor ele seja louvado nesta noite agora quais são as bases as bases teológicas desse grande avivamento primeiro o que pregavam eles a justificação do pecador como a primeira graça divina a justificação como a primeira graça divina e a justificação é o seguinte quando Deus te perdoa Deus te libera do pecado quando Deus te santifica Deus te libera da condenação e quando Deus te justifica te libera da culpabilidade perdão do pecado santificação da condenação e justificação da culpabilidade então eles pregavam e diziam não saiam daqui para falar de línguas estranhas saiam daqui para buscar o não justificado para que seja justificado na graça gratuita do nosso Senhor Jesus Cristo a segunda verdade era santificação e a santificação amados irmãos eles diziam é a segunda graça na obra do crente na vida do crente e a segunda graça do Senhor na vida de uma pessoa Deus justifica e Deus o santifica a nossa identidade tem a mensagem da justificação e a mensagem da santificação essas são as bases que surgiu que surgiu na fé apostólica e que foram escritas amados irmãos a partir do 1910 que pregou a igreja justificação que pregou a igreja santificação completa terceiro cura cura divina a terceira mensagem que pregava era que Jesus justificava santificava e que Jesus curava quanto diz amém tu sabe que a palavra curar a cura divina não é indispensável mas é necessária em outra palavra se Deus não cura não significa que Deus não está amém se Deus cura significa que Deus siga estando e é glória a Deus os milagres amados irmãos não tem explicação humana os milagres não tem que ser explicado os milagres tem que ser crido quando um milagre tu explica já não é milagro e tem dois tipos de milagre milagre de glorificação e milagre de compaixão Jesus multiplicou os pão milagre de compaixão comeram e o dia seguinte tinham fome verdade e o milagre de glorificação é onde desaparece para sempre o problema e Deus faz milagre onde Ele é glorificado Ele faz desaparecer para sempre os milagres você tem que crer não entender eu não sei como Deus faz crescer um braço mas Deus faz crescer um braço eu não sei como Deus faz crescer uma perna eu não sei como Deus cura um câncer pero Deus cura o câncer eu não sei como Deus faz regenerar órgãos pero Deus faz Deus faz curas divinas e a igreja nasceu em meio de milagre e a igreja vai viver milagres dá para dar amém nesta noite em quarto lugar porque tenho que terminar eles pregavam arrebatamento sabe o que acontece neste tempo de cada cem mensagens um anuncia o arrebatamento de cada cem pregação um prega sobre arrebatamento a igreja que se identifica com o Espírito Santo prega justificação prega santificação prega cura divina e prega arrebatamento da igreja eu vou falar uma vez mais prega arrebatamento da igreja e agora neste ano cada cem mensagens um faz referência ao arrebatamento e a igreja que nasceu em Azusa eles diziam Jesus vem no dia seguinte há arrebatamento da igreja e essa escatologia que tem uma doutrina de escatologia nesse tempo não se falava de escatologia se falava de profecias bíblicas e dentro da profecia estava Jesus vem levar a igreja para o céu e é uma verdade Jesus vem levar a igreja para o céu e há um arrebatamento aquele texto que diz ei aqui que eu venho pronto no grego diz eis que estou vindo e a igreja do Espírito Santo prega arrebatamento ouça igreja Deus vem pela sua igreja e será arrebatado olha para o mundo que está acontecendo olha para Israel o que está acontecendo o relógio de Deus a profecia de Deus preparados para o arrebatamento Jesus está voltando e por último em quinto lugar eles pregavam bautismo no Espírito Santo eles pregou a primeira mensagem que se pregou em Azusa foi Atos 2 4 que diz e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes dera para que falassem esses são os cinco argumentos teológicos amados irmãos e graças a Deus que eles deram prioridade a essas cinco teologias e o Espírito Santo desceu sobre Azusa hoje não vai ser diferente para terminar Deus está demandando identidade espiritual quantos querem identificar-se com o Espírito Santo onde há bautismo onde há milagre onde há curas onde há salvação onde as correntes são quebradas fica de pé igreja fecha teus olhos e levanta tua mão para o céu adora adora a Deus nesta noite adora os Pai os Filhos e o Espírito Santo todos 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 fecha teus olhos e levanta tua mão para os céus comece a falar com o Espírito Santo eu quero dito tua identidade eu quero a tua identidade eu sei que tem coração aqui apaixonado que tudo que tu quer nesta noite é a presença do Espírito Santo e ele diz te vou dar ele tem que encher nesta noite todos dos olhos fechados mão levantada comece a adorar a Deus quero escutar a igreja agora a igreja Amém. 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 Começa a falar em língua estranha, se identifica com o Espírito Santo, se identifica pai, se identifica mãe, se identifica avó, todos, 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 líderes, pastor, a identidade do Espírito Santo na tua vida, a identidade do Espírito Santo no teu lar, a identidade do Espírito Santo é o que tu mais precisa, a identidade do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. Vamos, levanta tua mão, comece a falar em língua agora Comece a ser renovado Receba o bautismo do Espírito Santo Receba o bautismo do Espírito Santo Que caia o fogo de Deus na tua vida Que caia a presença do Espírito Santo Agora, 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 agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus Tu estás sendo livre, livre, livre Livre, livre, não ouça a igreja Vamos igreja, solta tua língua agora Começa, começa Em nome de Jesus Fome, fome da identidade com o Espírito Santo O demônio tem que retroceder As enfermidades tem que ir Os incrédulos tem que ser convertidos As correntes tem que ser quebradas O teu lar tem que ser abençoado A tua vida tem que ser uma benção Ah, cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio da graça Aleluia Aleluia A poder, a poder, a poder A poder, o Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo A poder, a poder, a poder, a máaga